Indefinida. O advogado do preso afirmou há pouco que ainda não foi informado oficialmente da decisão. Sérgio Everton, da redação do SBT. Notícias da última hora. Oferecimento Bardal. Dê um prêmio para o seu carro. Use Bardal. Sérgio Everton. Sérgio Ashby, o senhor é o próximo. Filho, preferia cortar um centímetro do meu troço do que cortar meu cabelo aqui. É por isso que ter essa cara é horrível. Let me show you what I'm talking about. I see the boys on the block and they ask me where you're at, girl. I see.